Qual é o sonho? Agora... Achei melhor. Porra! Olha as costas. Um pouquinho de força. Só para não machucar a carinha dele. A carinha dele. Não, não sei o porquê. 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 Vai ser o pirote, que ele sempre ia ser o porquê. Vamos para você sentar aqui, assim como ele. Vai! Todo mundo sentando, vai. Menos na minha cabeça. O corpo para ficar na minha cabeça é o mais leve. Acaçaria vai! Apera só mais leve. Não! É o montinho! É o montinho do Hiroshi! Ah, o montinho do Hiroshi! Pera! O montinho está filmando! É! Vai! Montinho! É o filho! É o filho! Maquina! 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 Ei! 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 Nee! Ei! Não, 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 não. Não, 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 não.